Então, Zé Reis, fala um pouco aí, a gente sabe que nesse nosso semana agora, completou uma semana, né, que foi saindo nas redes sociais um vídeo aí, um vídeo passando por além, onde mostra que a Thay Day, ela foi maltratou a sua filha, né, no caso, filha dela, e aí esse vídeo, ele causou uma grande comoção na comunidade, né, as pessoas atiravam pedra contra ela, né, falando dos maltrados, e aí como é que vocês vêem essa situação, como é que vocês argumentam, falem com ela? Não, assim, o que eu acho aqui, como o vídeo foi feito, sei lá, uma expostância de machucar muito ela, né, porque ela que é a mãe dela aí, da Thay Day, não era pra ter feito isso, era pra chegar, chegar até eu, mostrar seus vídeos, a menina, tal, que eu ia tentar tomar a mesma evidência, né, e podia ter o conselho, ia falar o conselho, ia conversar com a Thay Day Day, pra resolver isso aí, não ela chegar, pegar e invadir minha cara, quando ela invadiu, e fazer um vídeo que ela não tem, ela não tem esse direito de invadir a casa de ninguém e gravar vídeo de ninguém, e hoje em dia, a justiça não dá essa oportunidade de ninguém gravar vídeo, né, só a coisa que ela chegou num dado, ela chegou, ela teve a discussão com a filha dela, então, ela queria descontar a raiva dela, aí ela falou a raiva dela com a minha própria filha, então eu acharia que seria uma coisa errada, com a minha própria pedir pra ela, pra mim faça isso, vamos conversar, vamos até o conselho, vamos tentar consertar isso aí, se ela é boa, ela vai pagar por meio dela, não ela botar uma comunidade que o pessoal que vinha agora perexar ela, certo, porque também ela tira ela daqui, porque um, e ela é minha esposa, ela tá grávida, eu não me deixaram que ia bater nela, e um, nessa Thay Day, quem tá sofrendo é minha filha, que tá lá com minha mãe, mas tá sofrendo, pode ver, se chama um da mãe nem do pai, e entra com desespero, por causa de quê? Por causa de uma própria, uma bobagem que foi feita, porque se ela é vó, ela não é vó, ela é responsável, porque uma mãe que nem ela, que abandonou os próprios filhos, ela não tem moral nenhum pra dar as filhas, isso é, porque nem ela viu que tava errada, porque ela não foi vó pra chegar e falar, ela tá, não, se tá fazendo errado, não faça isso com não, não faça isso com esse vídeo não, que você vai convincar muita gente, e principalmente a sua filha, então a mãe que nunca cuidou dos filhos, não sabe o que é amor de filhos, ela não sabe o que é amor de filhos, ela não sabe o que é amor de filhos, ela não sabe o que é amor de filhos, ela não criou filhos, criou o próprio pai dela, é quem sofria, subindo descendo nas barracas com as filhas de manhãzinha, madrugada, subindo descendo com ela pra barreira, pra outro lugar, e tudo pra fazer, vendeu um pão de cada dia pra dar comer a eles, pra ela chegar agora, invadir a minha casa, e fazer boba direto, principalmente a tia da Tainá, a Ana, chegava no sábado, pegou a minha filha, dormindo lá, tava trabalhando, na pina da Melia, carregou lá pro lado do seu nascente, e papo, chegava lá e gravava vídeo, forçando a menina a falar uma coisa que não existia, falando que a minha mulher tava dando fé dizer a minha filha, será que a menina não tem pai não, né, será que a menina não tomou nada, não existia pai, pra ela chegar e pra mim, ela chegou pra mim e falou, que eu nunca vi, tem o quê? Tem quatro anos que eu moro com ela e não existiu isso, dela da festa, certo? Toda mãe se estressa com o filho, dia a dia, me dedicava, não digo nada que não se estressa, todo mundo se estressa, mas é uma menina carregou lá, papai, tempo nunca terminava, o Marcelo me reviu nas igrejas lá, que vê aquele pé de terça, quinta e domingo, a menina direto nos braços, nunca teve ela, eu nunca vi um matão nenhuma, nunca vi nada de odiação pra minha filha, minha filha sempre apegada à mãe, que sempre foi, até hoje tá lá na rocinha, fui até ligar pra ela hoje, liguei pra ela e falei, não, não falei não, porque ela tá escutando aqui, e a vaga já tá ficando triste, então, quem tá sofrendo isso aí é minha filha, ninguém pensou em sair com essa faculdade que ia acontecer com a minha filha, que isso aconteceu, hoje ela tá lá sofrendo, agora tá do jeito que eu não posso ir na roça, não posso visitar minha filha, porque se eu vir lá pra voltar do trabalho, não via a minha filha, esse cara tá até em desespero de minha criança, de dois anos, não existe isso, agora que nem essa faculdade que eu vi, que passou, não existe uma mãe da fé de um filho, acharia que isso aí é muita fatalidade pra uma pessoa chegar e soltar uma cobalhinha dessa na boca, porque até hoje eu nunca vi, quando a mãe chegar e estamos perto da fé de um filho, isso aí eu achei errado. Tainá, vamos entender um pouco você que foi o alvo maior, né, foi você também com sua filha, e as pessoas que assistem aquele vídeo, logo no primeiro segundo ela se depara com a mãe que tá ali maltratando-se, se for ver de logo, né, no primeiro segundo, se você for observar, como é que você explica ali naquele momento, que a sua filha já tava chorando, que você pega ele e joga no sofá, assim, de uma forma, né, que você mesmo retrata, como é que você explica isso? Olha, foi assim, eu tava sentada no sofá, e ela mandou, eu tinha, tava acabado de dar banho ela, e tinha, tinha acabado de dar comida a ela, e antes de minha mãe gravar o vídeo, minha mãe, ela trouxe o celular e minha mãe tava em cima do sofá, aí a menina pegou o celular, ela tomou o celular, porque minha mãe assim, quando a criança pega qualquer coisa dela, ela faz um drama, aí a menina ficou chorando, querendo o celular, ela já não queria o meu celular, já queria o da minha mãe, aí depois minha mãe ficou em pé e começou, começou a ficar com o celular assim, e eu não percebi que ela tava gravando, e aí a menina tava chorando, aí eu falei, eu fui, na primeira hora eu peguei e falei assim, eu ia pra dormir, aí quando acabei eu peguei as perninhas dela e coloquei no sofá, aí muita gente já pensou que eu tava judiando a menina, jogando a menina em cima do sofá, que muita gente falou que a menina tava dormindo, uma coisa que a menina não tava dormindo, e eu tinha pegado a menina com a menina dormindo e tinha as roupas da menina, não peguei as pernas da menina e botei no sofá, mas muita gente já pensaram que eu já tava judiando a menina, como esse vídeo que muita gente viu na internet, já disse o que? que eu judiava que a menina vivia judiada, que a menina vivia espancada, que eu derrubava a menina da escada, uma coisa que nunca aconteceu, que nem a própria tia filmou a bichinha, façando a minha filha falar, dizer que aquela ferida que ela tinha na perna, e que ela tava com a ferida na boca, que foi eu que tinha feito aquilo, uma coisa que nunca aconteceu, porque criança é assim, criança cai toda hora, não é toda hora que a gente tá pressionando, a pessoa nunca a criança tá fazendo, e uma coisa, eu não gostei que a minha mãe fez isso, porque eu nunca esperava da minha própria família se juntar as minhas três tias fazer isso comigo, porque que nem eu falei aí, ela no domingo foi pra minha casa, eu falei, mãe, a senhora divulgou esse vídeo, ela disse que não tinha feito isso, se só ela viu o vídeo, se ela não divulgou o vídeo, melhor que ela passou pra outra pessoa que sabia, e esse vídeo foi pra São Paulo, pra minha prima, pra minha tia, minha tia já tá passada, e a minha prima divulgou em São Paulo, de lá de São Paulo veio pra cá, e aí foi que começou essa repercussão toda, e no outro dia eu fiquei sabendo que o pastor Marcelo tinha me falado, que não era pra eu botar a cara na rua, por causa do que tava acontecendo, que se eu meter essa cara na rua, a gente ia querer me espancar, aí eu peguei, o filho de Marcelo me mostrou o vídeo, tava me mostrando o vídeo, aí depois eu mesmo arrumou um carro, porque tinha dito que ia lá mesmo, quando eu tava morando, arrumou um carro, foi pro carro da minha avó, porque eu fiquei com medo, a pessoa fica com medo, aí fiquei uns dias na casa da minha avó, depois o conselho foi lá, ele tinha ido pra lá, ele tinha levado as coisas pra mim, aí o conselho foi lá, ele foi com o carro do meu avô, meu primo, foram levar a menina, e o carro do conselho atrás, minha mãe tava dando carro, ela não foi me dedo das caras, e de admitir o que ela fez, porque a todo momento ela mente dela que se não era que fez isso, mas se só ela tem um vídeo, aí eu acho assim, a gente esperar isso pra uma família, porque a convivência da gente não era também muito boa, porque tinha vezes que a gente tava de boa e tinha vezes que a gente tava brigando, porque qualquer coisa, se a gente ficar na coisa dela, ela tava brigando, fica xingando eu, xingando meus irmãos, fica falando um bocado de coisa mesmo, eu mesmo, eu penso que ela se vingou de mim, porque no sábado a gente tinha discutido, eu tinha pegado a fórum do telefone dela, não sabia onde eu tinha votado, ela me acusou, sabe que tinha sido eu que tinha pegado, aí a gente começou a discutir, aí eu peguei, eu peguei a discussão dela, aí eu não, depois, no outro dia, eu fico sabendo isso daí que ela tinha feito, só que eu não esperava isso da minha família, e aí alguma coisa que tá envolvida é minha mãe, minha antiga, que cria meu menino, e a minha autoria, que foi sua mãe, eu fui a falar, porque não existe, como vai falar isso da família, faz comigo isso, eu falei, eu falei da minha mãe, a senhora tá pedindo de amor, então. Deixa eu só entender um pouco, quem tá, quem tá pegando aquele vídeo ali, o vídeo foi publicado no sábado, não é isso? Foi. Foi à noite, às 22 horas e foi? Então pronto, quem vê aquele vídeo ali, de início você vê a criança no sofá com você, pegando a criança e depois aparece já a sua filha, já com a tia dela, né? E a tia já mostrando alguns pontos ali, que segundo a tia, eram hematomas que você tinha maltratado. Como é que você explica isso ali, foi como? Por exemplo, aquele relão que tá aqui no joelho da sua filha, ali foi de quê? Foi uma queda, como ele falou ontem, ali a menina tava brincando, e quando a cabela caiu e ela relou o joelho. E aí eu falei assim, Zé Reis, ó, o joelho da menina tá todo relado. Aí o Zé Reis falou assim, ó, criou uma feridinha. Aí eu olhei assim, ela nem chorou. Aí eu peguei, limpei a perna dela e comecei a passar uma espumada. Aí foi que quando a minha tia, antes de ter que eu fiz esse vídeo, minha tia falou, minha tia tinha ido lá e falou assim, o que foi isso na perna da menina? Aí eu peguei e falei assim, ela me caiu. Aí ela ficou toda desconfiada. Aí depois a menina saiu, quando foi um pouco dos dias, a menina saiu uma ferida na boca. Eu ainda falei, Zé Reis, eu acho que isso daí foi a menina que morreu, porque mordeu, porque mijou, porque tava cheia de colinha na boca delas. Pô, já dizendo que a menina, aquelas feridas que a menina tinha, tinha sido eu que tinha friado. Nunca aconteceu isso, porque olha, ele sai pra trabalhar, só fica eu e a criança dentro de casa. Tem hora que eu tô prestando atenção no que a menina tá fazendo. Tem hora que eu tô cheia de coisa pra fazer, eu nunca tô prestando atenção. Porque tem vezes que ela fica sentadinha no sofá, brincando, mas tem hora que quando ela não quer brincar, ela fica bagunçando tudo dentro de casa. E é como você falou, só voltando. Pra quem viu o vídeo no início, eu vi que a criança tá chorando. Por que que ela tava chorando? Você falou na conversa que foi porque ela gostou muito de celular, né? E aí antes de sua mãe filmar, ela tava querendo celular de sua mãe? Como é que foi? Conta aí. Ela, porque quando ela tava chorando antes de minha mãe filmar, ela queria o celular da minha mãe, porque o celular da minha mãe, ela gosta de ver desenho no celular. Aí, minha mãe não queria dar o celular a ela, aí eu ia, antes dela, eu ia dar o celular pra ela brincar, e só que ela ficou chorando. Aí, quando a gente dá o celular pra ela ficar vendo desenho, ela fica quietinha. Aí eu falo, mãe, eu não sei lá. Antes dela gravar, eu vi. Mãe, meu celular tá descarregado, e a senhora pega e dá o celular e ela quer brincar. Pelo menos, ela eu. Ela não vai quebrar o celular da senhora. Ela fez um celular, ela não queria dar o celular. Eu acho que a menina vai fazer aquela briga toda. E ela é assim. Minha filha é assim. Se ela quer alguma coisa e a gente não der, ela faz birra e pensa que tá estudiando. Não é só, não é só como ela filmou daquele jeito, como a menina vocês viram a menina chorando. Muitas vezes, e eu, mas ele mesmo, que ela passou por tanta situação com a criança num lugar, ela chega num lugar e querendo coisa que não tem como dar. Ela fica fazendo birra, se joga no chão. Até coisa mais pior do que um outro vídeo, né? É, é. Ela faz quando é pior. Sozinha, ela cai no chão. E um, é que nem a mãe dela, a Betinha. Se ela tá achando que a filha é doida, mais doida é ela que faz uma coisa dessa com a filha. Porque não tem a sua mãe, ser humano, uma mãe que vai chegar e querer projetar uma filha, botar uma filha pra população que ele vai bater e ela quer matar. Não existe isso. Todo mundo fala, a minha mãe fala que não existe. Certo? Porque era que nem mãe, era que nem vó que ela diz que é vó que ela não vai em volta. A minha filha não vai em volta. Era como vó, era pra chegar pra dar conselho à filha, ó, se você ficar fazendo isso aqui que você fez aí, eu vou botar você no conselho, vou entregar o conselho e você vai resolver isso aí com vocês. Não, ela não foi. Ela foi o primeiro que partiu com as coisas que projicou a filha dela. E uma das coisas que parecem que é doida, eu vou trabalhar totalmente de doida, pode fazer dela, porque ela é que é doida. Doida é ela, ela é doida mesmo. É porque saiu no Facebook. No caso da mãe da Talhá, que você fala. É, a mãe da Talhá que é doida. Ela não acerta. Porque a mulher que faz, a mãe que não faz isso com a filha, ela não acerta. Ela não tem amor de filho. Eu falo a minha verdade, ela nunca gostou dos filhos, porque a partir do momento, quando ela largou o meu estudo com meu pai, meu pai que cuideu da gente sozinha, ela nunca deu um carinho a gente. Nunca deu. Eu nunca vi ela dar um carinho a gente. Eu fui ficando moça, minha irmã foi ficando moça, meu irmão foi ficando rapaz. Não sou criado pelo meu pai, meu pai já é idoso. Quem cuidou da gente. Se não fosse a gente, se não fosse meu pai, nós não cuidavam. Está aí no mundo, como Deus dará. Ela não cuidou da gente. Certo. E pra gente finalizar aqui, quais são as considerações que você quer deixar? Pra quem assistiu aquele vídeo, que não ouviu alguma parte de vocês, o que vocês podem falar? Eu acho assim, quem viu esse vídeo, tem que analisar as coisas como é. Porque a pessoa não pode julgar a pessoa, e ficar falando um bocado de coisa, como falaram de mim, sem ser verdade. Eu acho assim, porque muitas coisas que falaram no meu peito, não é verdade. Como disseram que eu dava fé na minha filha, a pessoa tem que ver as coisas, pra depois divulgar. Eu acho assim, eu como mãe, eu não vou dar uma coisa dessa pra minha filha. Não vou fazer o que eu contar pra muita gente, fica falando, sua filha vai me espancar, sua filha vai me cuidar. Muita gente que não conhece a criança, está muito bem, porque eu cuida minha filha direita. Eu nunca deixei minha filha passar da hora de comer. Minha filha é sempre bem cuidada, e a minha filha é bem cuidada. Tainá, e assim, só pra gente poder entender, você acha que em algum momento você saiu, você fez algo que não deveria fazer, você se arrepende? Não. Como eu disse ontem, isso que aconteceu com a criança, eu fui errada. Porque no dia que o conselho tutelar conversou comigo, eles falaram, você se arrepende em algum momento? Eu falei, eu me arrependo de ter feito com aquilo e com a criança. Porque numa parte, quando eu fiz aquilo ali, e nem me ter visto que eu disse com a criança, numa parte eu fui errada. Porque era pra me ter tratado a minha filha de outra maneira. Não era pra tratar a criança desse jeito. Então, isso daí eu me arrependo. E nós temos testemunha que a menina é bem cuidada, a menina não vai maltratada, os alimentos deram tudo feitos na hora certa. Nós temos o Marcelo, tem o Fildeiro, que é testemunha da gente, que estão dia a dia com a gente lá dedicada, porque ele mora encostado, pega a criança, luta com a criança, brinca com a criança, a criança gosta muito dele. Entendeu? Até nessa medida ele quer evitar a menina, por causa disso, por causa disso que ela está sofrendo. Não, mas quem está sofrendo não é a gente por causa disso. Não é tanto só eles. Quero que o pessoal analise bem o que estão falando, para não praticar mais ainda, porque já está praticando, certo? O conselho que já está praticando, a promotora disse que foi analisando, tem gente que não insistiu nisso aí com uma agressão. O que foi que o conselho falou em relação ao caso todo? Não, o que o próprio Chiquinho falou foi isso aí, que ele está analisando, porque isso aí tem algo que a própria mãe da Tainá falou que fez algo que fez que ela está incentivando a FIA fazer aquilo. E o que foi que a promotoria falou? Não, o que ele falou foi isso aí, que vai analisar primeiro, para depois resolver isso aí. Não vai chegar e dizer assim, vou tomar guarda dele não, porque nenhuma possibilidade ele tem que chegar e tomar guarda de paz nenhum. Não existe isso. Entendeu? Que não teve agressão, não foi assim, foi matar. Não. Isso foi uma coisa que aconteceu, que nem todo ser humano, se a gente for andar aí na rua, for gravar o que as mães fazem com o filme, tem coisa mais pior, muito mais pior, porque eu já vi, e se eu tenho essa liberdade de gravar, eu gravar e botar, pode poder botar na rádio, não sei, em todo lugar. Mas não, eu não tenho essa liberdade de fazer isso. Entendeu? Isso aí deve de quem? Dos pais, analisação aí, agora um não peço é isso aí, que o pessoal analise direito as coisas que estão acontecendo, porque tem coisa que é mentira, o que ela fez é verdade, todo mundo está vendo que foi feito. Agora, essas histórias que saíram dela da vésia, dela vir empurrar a escada, não existe. Uma mãe de família, empurrar uma escada daquela ali, não é maldade. Se a gente que é grande, se cair na escada daquela, morre uma criança de dois anos. Pensa com a mentalidade de um ser humano falar, jogar um vídeo desse, e falar, ah meu Deus, que foi uma besteira, que foi uma criança, não existe isso. E isso nós temos testemunho, que na cidade não é mal cuidada. Isso aí foi uma faculdade que aconteceu. Todas mães, podem com o pé da cabeça e acontece essas coisas. E no fim de tudo, não prejudica nem a gente, no fim de tudo prejudica a criança, né? Porque a criança atacar a vó, realmente a menina está bem cuidada pela mãe dele. Mas a menina tem que estar mais agente, porque a gente somos pais que vamos cuidar muito mais da criança. Porque a mãe dele está ficando de idade. Ela vai ter toda a disposição para cuidar da menina? Não, não. Nós ainda estamos novos, nós temos como cuidar da velha. Vai nascer esse, a gente vai cuidar. O amor de pai é diferente, de bode, de tia, de tudo. Meus filhos que não é filho dele, ele sempre cuidou bem. Meus dois filhos, quando eu fui morar com ele, ele me pegou com dois filhos. Ele cuidou super bem.